Salve, salve, galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. O vídeo de hoje é sobre o cartão Melios. Você sabia que o Melios encerrou a parceria com o Banco Pan? Pois é, a Fintech resolveu voar com as próprias asas e tem grandes novidades para o futuro. Além de conta digital, a Melios também vai lançar seu próprio cartão de crédito. Este cartão promete muitas vantagens e facilidades, além de zero anuidade. A Melios já abriu a lista de espera para este novo cartão e já conta com milhares de pessoas na lista. Continua assistindo este vídeo e saiba por que este cartão chamou tanta atenção das pessoas. Mas antes de continuar, aproveita este momento para curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos. E se ainda não é inscrito, por favor, se inscreva para ajudar a nossa comunidade a crescer. E não deixe de ativar o sininho das notificações, pois assim você será avisado quando tiver vídeo novo no canal. Então pessoas, se você está em busca de um bom cartão de crédito, saiba que a Melios lançou seu novo cartão recentemente. Neste primeiro momento, os interessados devem entrar em uma lista de espera que aumenta as chances da aprovação de análise de crédito. O novo cartão Melios possui ótimos benefícios, como por exemplo, anuidade grátis e sem gasto mínimo por mês. Tem cashback em cripto-back. É possível utilizar o cartão e ganhar cashback em Bitcoin e também outras opções de criptomoedas. Isso é muito bacana, tá gente? É o primeiro cartão no Brasil a ter essa possibilidade de um cartão de crédito ter cashback em criptomoedas. O cartão é internacional, tá bom? Tem cartão virtual para garantir mais segurança e rapidez. E também segurança reforçada, pois todos os dados do seu cartão ficam armazenados somente no app da Melios. O novo cartão ainda está na fase de desenvolvimento, mas já é possível se cadastrar na lista de espera. Como os convites serão limitados neste momento, os cadastrados terão prioridade. Ainda não existe uma data certa para o lançamento do produto. É importante ressaltar que a lista de espera não garante que o cartão será aprovado. Ela apenas garante uma prioridade na análise de crédito. Sendo assim, todas as pessoas inscritas passam normalmente pelo processo de análise de crédito. Os usuários do cartão Melios Pan podem ficar tranquilos, tá gente? Esse cartão continua funcionando normalmente e todos os usuários podem entrar na lista de espera. Mas a grande notícia desse cartão, gente, que é aberta há apenas duas semanas pelo Melios, a lista de espera do seu novo cartão de crédito já tem mais de 200 mil inscritos. Esse novo cartão de crédito Melios tem previsão de lançamento para janeiro de 2022 e terá bandeira Mastercard Internacional. O alto número descrito na lista de espera não chega a ser uma surpresa, já que o cartão terá muitos benefícios. Entre eles, podemos citar o fato de que o cartão não cobrará anuidade e vai dar cashback. Além disso, o cartão de crédito Melios promete trazer muitas novidades, como o cashback, o cashback em criptomoedas e uma experiência 100% Melios. O novo cartão de crédito do Melios vai ser multifuncional, tendo as funções crédito e débito e cartão pré-pago. O cliente poderá usar a função crédito em compras online e assinaturas de vários serviços, como Spotify, Netflix, Global Play, Amazon Prime e muito mais, tendo o valor descontado do saldo em conta. O cartão também vai ser compatível com as principais wallets de pagamentos e o cliente terá total controle de forma fácil pelo novo aplicativo do Melios. Se você quiser entrar na lista de espera no novo cartão de crédito da Melios, então é só entrar no link que está na descrição do vídeo. A inscrição é de graça, mas vale lembrar que ela não garante aprovação. Então, sendo assim, tudo vai depender da análise de crédito do Melios e do seu perfil de crédito. Muito bom, né, gente? Então, se você está em busca de um ótimo cartão de crédito, você já viu que a Melios já tem mais de 200 mil pessoas na lista de espera. Então, não perca tempo, já faça a sua inscrição também. E se você for um dos primeiros, você terá prioridade na análise de crédito, ok? Então, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço por ter assistido esse vídeo até o final. Peço que, por gentileza, curtam, compartilhem com seus amigos e, se possível, se inscrevam no nosso canal, ok? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.